É o referencial É o referencial Eu vou fazer uma garganta aqui É o referencial Eu também, mas vamos lá Um, dois, três Oh, você me calou Olha, eu vou ficar um referencial de hoje Olha o diferencial do dia, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, Olha o garoto, olha o velho, olí? É uma coisa diferente que estou vivendo aqui. É um desafio muito maluco. É, muito maluco. Você do nada pode dar uma tacada também. Você não sabe como você tá... Mas não vai ter programa de novo, possivelmente. Só esse, embaixo. Na verdade eu queria fazer um sexo. Nossa, eu tô bonita assim, descascando. Para, Thiago! Porra, Thiago! Você sabe o que eu sou homem, acho que você sabe o que eu sou homem. Não pensa. Não, pra mim você é homem, toda ação. Pra mim não, vem que vem. Não, vem que vem. Vem assim. Pô, eu fui fazer uma luvinha com ela, bate forte pra caralho, velho. Rápido? Pernadura, tentei botar ela pra baixo, mas não cai, ó. Ó, ó. Não, mas sério, olha aqui com a minha mão que eu briguei com a menina dois meses antes de entrar. Por Deus. Nossa, é muito forte, velho. Cê bate é homem. Cê bate é homem. Cê bate é homem. Quando eu bato com a minha mulher, de vez em quando. Cê bate bem? Ai! Pô, tá louca? Nunca faça isso com um homem. Nunca tente dar um tapa na cara de um homem. Saco frio, velho? Não, botei por causa dos meus mamilos que estão excitados. Minha garra é muito estranha. Fala, cara, mamãe. Para com isso, por favor, Thiago. Não posso dar ibope. Fica falando o nome de ex aqui e ela vai falar. Ah, ficar cantando música é propaganda, velho. Não, não é propaganda, não. A gente não canta música, tipo assim. É seu ex? É, então eu falei para ele, não dá ibope, porque eu não posso, vai saber o que ele vai fazer lá fora. Meu mamãe de volta aqui falando dele e Thiago alimentando. Ele conhece, né? Eu estou gostando de ser patroa. Patroa. Dessa vida assim de piscina, de cor. Estou gostando da vida de cigarros. Caralho, já tem duas. Uma. Essa aqui é sapo, hã? Aonde? Ah, eu pensei que era rã. Esse estrago preto aqui não é de árvore, né? Eu trago coelho. Não, esse negócio aqui é meio filo. Não vai pro lado. Não vai pro lado. Olha a rede, não? Olha o tanto de bicho. Nossa. Aqui, vamos lá? Vamos lá, a gente senta naquela vasinha. Gente, só tem um monte de bicho. O que que seria esse bicho cabeludo aqui, ó? Eu deixei bem claro isso pra você. Borboleta. O que que seria? Vai virar uma borboleta ou o quê? Fiquei de Natal, garota. Olha ali, ó. Nos Natal, nos Natal. Gente, esse negócio aí tá ali, ó. Ali tá imundo de pavão. Então vamos sentar aqui no lugar, então, de todas as horas. Na hora mais adoro um bandido. Eu não sou culpado. Eu que sou bandida. Prefere ir um romance escondido. Sai na madrugada pra dar um fim comigo. Aqui, aqui foi a festa, né? É. Tô lá dentro. A Emeca tava aqui já. Caraca. O que que tava aí? Aí, tipo assim, a gente saindo daqui de dentro, a gente olhando lá de fora, a gente vê um monte de doido dançando assim. Aham. Nossa, que maluco. A gente tá dançando assim. Aí, quando a gente entra aqui, a gente sente o clima. Aí, olhando de fora, dá pra ver se você parece assim. Nossa, um monte de maluco dançando. Que negocinho. Tu não viu não? Tinha que fosse um cenário? É. Vê. Tinha desse tamanho. Moleque, eu peguei a pessoa. Cê fez? Jogou passeio do nicho. Que que cê fez? Ah, amor deodão. Eu não vi. Ah, puto já. Cê jogou as coisas pra trás? É. Tipo, desse tamanho assim. Nem sabia que eu tinha essa flor. Peguei e joguei assim. O cara que ela fez assim pra mim. Calma, calma, calma. Pô, essa mulher maluca. Pô, essa mulher maluca. Eu lembro na hora que cê tava ali assim, com o cara e falou, vem pra cá. Não, ele foi aqui, falou. Calma, calma. Foi a hora que eu joguei. Papai, papai. Tenta amenizar a cabeça. Eu só queria ver isso aqui por causa do espelho. Não quero nem ver a conta não. Sério que você daqui tem que pagar um monte de coisa. Tem que quebrar. Tem essa? Tem isso. A Karine vai ter que pagar um vaso. Ela quebrou. Eu e você. Porque eu tava brincando. Eu tava brincando de lutinha com ele. Então, quem tem que pagar? Eu e ele. Vocês dois. Você sempre quis. Alguém que pudesse te fazer feliz. Gente, aqui é a parte mais civilizada. Porque aqui os mosquitos fizeram rebelião, mas a rebelião aqui foi mais light. Pra te completar, está com você. Tá, tá cheio de cocô. Só fica pro negócio. Acabou de pisar na merda você. Cara, a gente não pode ficar comendo esse tanto de noite. Não, não. Tá, tá, tá. Não, não. Não. Não, não. Tá, tá. Acabou de pisar o capítulo. Cadê? Pra gente, tá. Cadê? Cadê?